Luz, câmera, alção, você quer brincar na neve, o boneco quer fazer, olha as gostosas, ai gente cansei, acho que eu tô ficando velha, tudo bom gente? Gente, essa é a segunda notícia mais legal que eu já dei pra vocês em toda a história aqui do brogue, ai o primeiro foi contar aqui do cantinho dele Então gente, eu tava me segurando muito, 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 mas muito, muito, pra não desempuxar logo essa novidade pra vocês Eu tô muito nervosa fazendo esse vídeo porque eu tô nervosa Uma novidade muito incrível que vai acontecer na minha vida e é claro que eu quero compartilhar tudo, 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 tudo com vocês Então, a novidade é que eu vou para os Estados Unidos, venha, deve Ai meu Deus, fiquei cheia de papel agora no cabelo Agora em dezembro, vou viajar para os Estados Unidos, ai gente, falta menos de um mês Calma, calma que eu vou contar tudo pra vocês, não sei se algumas já sabiam, outras não Porque no Instagram eu tinha postado uma fotinha do visto, né, do passaporte do visto com o Nanda Aí alguns já desconfiaram, tudo vai ser explicado nesse exato momento e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês Eu queria contar em algum post no Instagram, em algum post no blog Só que eu falei, gente, é um momento tão importante na minha vida que eu preciso ligar a câmera e falar Que negócio, meu negócio é falar Quem me conhece, quem me acompanha sabe que o meu grande sonho, quer dizer, eu tenho um milhão de sonhos Pera aí Pra quem não conhece, isso aqui é a minha árvore dos sonhos É uma árvore que eu fiz no meu aniversário de 19 anos Aí, entre os sonhos que tem aqui, tem que é passar o Natal nos Estados Unidos, ver a neve É, até no vídeo passado, eu acho que foi... Eu tô botando a árvore aqui no meio da perna E daí, gente, um dos últimos vídeos, que na verdade eu fiz com a Raki, com a Evelyn Uma das perguntas era qual era o meu maior sonho E daí eu disse que o mais próximo que eu queria realizar seria ir pros Estados Unidos Gente, esse ano eu fiz uma listinha com todas as metas que eu queria cumprir E uma delas era viajar pros Estados Unidos Mas eu fui empurrando com a barriga, fui empurrando com a barriga E chegou outubro, chegou novembro Ah não, acho que antes de novembro, em outubro Foi quando eu conversei com a minha amiga Evelyn, a Evelyn Hagley Um velho amiga, um beijo E daí a gente tava conversando, ela falou assim Ai, amiga, eu queria tanto passar as férias lá em Nova York e tal, nos Estados Unidos Aí eu falei pra ela, eu falei, pô amiga, eu queria tanto Tava inclusive nas minhas metas desse ano Só que não vai mais dar tempo, porque eu não tenho passaporte, eu não tenho vista, eu não tenho nada Gente, eu não tinha nada É essa a história que eu quero contar pra vocês Porque a gente decidiu no fim de outubro A Evelyn, na verdade, foi o pivô disso tudo, sabe? Se eu tô viajando agora, é porque ela, tipo, sabe? Sabe aquela pessoa que te dá um gás? E daí a gente foi conversando, tchau, tchum Olha igual ela agora Ela falou assim, poxa amiga, vê se você consegue tirar o seu passaporte, tirar o seu visto Vê se dá tempo Falei, amiga, até doida, não tem nem tantos meses, como é que eu vou tirar isso tudo? Pra tirar o passaporte, não tinha mais vaga Aí a Evelyn, ela falou assim, amiga, eu consegui tirar o meu, ou foi do Diego, alguma coisa assim De madrugada, porque de madrugada, às vezes, aparece algumas vagas e tal Ela falou assim, amiga, será que tu consegue? A esperança, meu Deus Sabe que eu vou conseguir, se eu não me anei? Aí ela falou assim, amiga, eu vou tentar E a Evelyn, gente, ela é uma pessoa muito determinada Eu falei pra ela, amiga, se tu conseguir, cara Eu vou ter que falar Você é... Falei, você disse que ia fazer, que ia conseguir Ela foi lá e tu go E nesse dia de madrugada, gente, ela mandou mensagem Ai, minha, que eu consegui É, agendar seu passaporte, seu e do Nando, que isso aqui Eu vou começar a ficar desesperada Sabe, porque eu não sei se quem já viajou nesse impulso, como é que fica Eu comecei Ai, meu Deus E eu entregando as mãos de Deus, né Eu falei, não, meu Deus Seja o que o senhor quiser, eu não vou ficar ansiosa Eu vou entregar nas tuas mãos Se for pra acontecer, vai acontecer E daí ela marcou, a gente foi fazer tudo direitinho Gente, em uma semana Acho que foi em uma semana A gente foi Tirou a... Tirou o passaporte Aí, como eu fui ver no site Na verdade, a Evelyn ajudou a gente em tudo Aí não tinha mais vaga pro visto Aí a Evelyn, ai, amiga, não tem mais vaga A princípio, eu pensei até que eu tava zoando, né Eu falei, ai, amiga, então deixa e tal Eu sempre falava isso pra ela Ela falou, amiga Seja o que Deus quiser Se não for, é porque não era pra ser Mas tá mais próximo do que eu imagino Ano que vem eu vou e tal Ainda cogitei em tentar ir pra São Paulo Pra poder tirar lá Aí surgiu uma vaga do nada, gente Ela, amiga, eu consegui uma vaga aqui Eu tô salvando agora Não sei, do nada a gente aparecer uma vaga pra tirar um visto A princípio ia eu, a Evelyn, o Diego e o Lando Aí, no São Paulo Fechou Week Eu fiquei com a minha amiga Jana Jana Maquelpe Um beijo, amiga, que eu amo demais Do nada, ela soltou Ai, amiga, eu queria tanto viajar nesse fim do ano, sabe Mas eu não tenho visto ainda Eu falei, amiga, eu vou viajar agora Corre que dá tempo de tirar Ai, que não sei o que Eu comecei a animar ela e pronto Todo mundo se animou E vai viajar todo mundo junto Vai viajar Eu, Evelyn, a Jana, o Nando, o Otto E o Diego Vai safar tudo viajar, gente Aí fui contar pra ela que eu tava tentando viajar também Que não tava tudo certo Mas que eu tava tentando E falei pra ela tentar também Ai, gente, foi aquela correria Eu e Jana, correria E a Evelyn ajudando a gente a tirar o visto Que a Jana só precisava tirar o visto Porque ela já tinha o passaporte E eu, como tinha acabado de tirar o meu passaporte Então a gente tava juntas Eram as duas tentar o visto No mesmo momento E a gente conseguiu Gente, quando eu consegui o visto Eu chorei tanto Eu chorei igual uma criança Porque, gente, é um sonho pra mim, cara Sabe quando você vê Que seu sonho tá mais perto de ser realizado Que você imagina Daí, claro, agradecer a Deus sempre Porque eu imaginava que um dia eu ia conseguir Mas eu não imaginava que ia ser tão logo assim Então eu e o Nando A gente até chegou a brindar Uma vez que a gente foi jantar junto E falou assim Rô, vamos brindar as nossas conquistas Eu falei, vamos Enfim, eu queria compartilhar Essa história maluca com vocês Porque quando No dia que eu peguei o passaporte com o visto No dia que tava tudo certo Eu tirei uma foto com o Nando e postei Só que eu não tinha divulgado ainda Porque eu não tinha comprado a passagem, gente Eu tinha acabado de conseguir o visto E daí eu tirei a foto e falei assim Gente, será que nosso sonho tá pra isso se realizar? Aí algumas meninas ficaram até chateadas Tipo Ai, minha, você vai viajar Que vai contar pra gente? Porque eu não tinha comprado a passagem ainda, gente Minha mãe me ensinou uma coisa que é muito certa Eu sei como eu quero fazer alguma coisa Eu quero primeiro que dê certo Pra depois eu falar, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa Então se eu conto pra vocês Eu vou ficar ainda mais ansiosa Porque eu sei que vocês vibram com cada passo meu E vocês ficam ansiosas junto comigo Tanto que quando eu postei a foto só do... Da... Do passaporte Muitas meninas já ficavam Ai, Bia, mentira que você não ia via neve, sabe? Então foi só por isso, gente Será que eu não queria contar pra vocês? Óbvio que não Igual aqui no cantinho Primeiro eu esperei ficar tudo certo Quando tivesse certo Bro! E contar E daí quando tá tudo certinho Eu conto pra vocês Pra só comemorar junto, tá? E é isso, gente Eu tô muito, 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 muito feliz Desculpa se o vídeo ficou bem enrolado Eu queria contar pra vocês de uma forma muito especial Eu queria contar toda a história pra vocês Pra quem não me acompanha Vai ser minha primeira viagem internacional Eu nunca saí do Brasil Na verdade a minha viagem mais longa Foi daqui a Curitiba Que foi a convite do Boticário Mas eu nunca fui em um lugar tão longe, sabe? Gente, é o meu sonho total Assim, sabe? Ver a neve Ir na Disney A gente vai agora no dia 15 Eu, na verdade, vou no dia 15 A Eve e a Jana vão uma semana antes E a gente volta dia 7 de janeiro Então a gente vai ficar um bom tempo Pra curtir várias coisas Inclusive a Eve já fez um roteirinho pra gente Que a Eve já foi várias vezes em Nova York Ela ama Nova York Nova York é na verdade os Estados Unidos Eu sei falar Nova York, mas é Estados Unidos Então ela conhece muita coisa lá E ela falou, amiga Eu vou preparar um roteirinho bem legalzinho pra gente, tá? Então no roteiro a gente vai pra Disney A gente vai pra Washington A gente vai... Vai passar em Orlando Vai passar em Nova York A gente vai passar o Natal e a do Novo lá Gente, um dos meus sonhos também Era passar o Natal nos Estados Unidos Sabe? Vem aquilo tudo decorado Aquela coisa toda fofa Cheia de lusezinhas Igual a gente vê nos filmes Gente, isso pra mim Quando eu vejo nos filmes Eu sabe? Eu ficava assim, ó Gente, quanto que eu não vejo isso pessoalmente? E eu sempre falava pra todo mundo A minha família Quem me acompanha também sabe Todos os vídeos de Natal Eu sempre falo que eu amo Natal Não sou apaixonada pelo Natal Então a gente vai passar o Natal lá Vai passar o Novo lá O Natal a gente vai passar em família Na casa da tia da Evelyn E o Novo a gente vai passar na Times Square E daí voltando a falar do roteiro, gente A Evelyn fez muita coisa legal Ela colocou muita coisa legal Que eu falava, amiga Eu nem imaginava que isso existia na vida Isso aqui na verdade foi no dia Que eu consegui pegar o visto Que eu fui aprovada no visto Eu comprei essa bola Mas eu comprei Não vou fazer isso mais Pra eu descobrir que isso faz mal E aí, gente Eu comprei esse balãozinho Tanto pra comemorar, né E tal Pra simbolizar Esse momento de que eu ia pra Disney Mas também porque eu amo desenho, gente Amo os desenhos da Disney As princesas Acho que eu já vi Frozen Mais cinco vezes Nesse ponto eu sou uma criança de sete anos, gente Eu sou apaixonada Eu já vi Frozen pra ele Já vi enrolado Então, assim, é até um fato curioso Que eu não sei se eu já contei pra vocês Mas eu sou apaixonada por desenho Então vocês imaginam eu na Disney Com todas as princesas lá E todos os desenhos lá Como que eu vou pirar? Bom, gente Daí pra finalizar esse vídeo Que já deve estar com uns 48 minutos Eu vou ter que editar Pra deixar pelo menos uns 15 ou 20 Pra vocês não ficarem Dormindo enquanto eu falo aqui Eu quero dizer pra vocês Que eu quero gravar muito, muito Muitos vlogs Eu quero, gente Eu quero não Eu vou gravar muito, muito vlog lá Inclusive eu falei com a Evelyn Que eu queria fazer vlogs diários Só que eu também quero curtir, sabe? Eu quero curtir Eu quero descansar um pouco Quero ter férias Porque, gente Desde quando eu tava no ensino médio Que eu não tiro férias Acho que são 2 anos Que eu não tiro férias Então Eu vou fazer igual aquele vlog Que eu fiz de Lia Grande Tipo, a cada 3 dias eu posto Eu já tô adiantando Todos os conteúdos do vlog Inclusive, gente É por isso que eu ando Um pouquinho sumidinha Porque eu tô trabalhando Igual uma maluca Igual uma doida Mas de preda Eu quero deixar tudo organizadinho Pra vocês Claro que nesse tempo Eu não vou deixar só vlog, vlog, vlog Vlog de Disney Porque quem não se interessa Por esse assunto Vai ficar meio de saco cheio, né? Então eu quero deixar o tutorial De maquiagem pronto Quero deixar meu conteúdo normal pronto E intercalar com os vlogs também, tá? Eu quero postar tudo pra vocês E vocês vão ver Eu vou dividir tudo com vocês Que eu tô muito animada Pra dividir Mas eu vou postar aleatoriamente, tá, gente? A cada 3 dias A cada uma semana Eu posto um vlog Então é isso que eu tenho em mente Espero que eu consiga fazer Então é isso, meus amores Essa é a novidade Eu vou tirar férias Agora no fim do ano Eu vou realizar um sonho muito grande E é claro que eu quero dividir E trazer vocês Pra viver esse sonho comigo, tá? Inclusive Quero aproveitar a atenção De todas vocês E eu queria perguntar Se vocês querem que a gente faça um hangout Eu, a Jana e a Evelyn Eu acho que o hangout é muito mais Interativo com vocês, né? Então se vocês quiserem É só deixar aqui nos comentários Qualquer coisa que vocês quiserem comentar Se vocês já foram lá E tem um lugar legal também Que seria legal pra gente visitar Deixa aqui embaixo também Então pela décima vez E é isso, amores Eu tô muito feliz Muito animada Porque eu vou com pessoas Que eu amo de paixão Falei pro meu namoradinho lindo, claro Amigos que eu amo de paixão Contando segundinhos Pra eu poder viajar Pra eu poder ver a Neve Pra eu poder ver a Times Square Pra eu poder ver tudo Deixa eu finalizar logo esse vídeo Porque eu já falei pra caraca Vai dar um trabalho pra caraca Pra editar Acho que por mim Vocês sabem que eu ficava aqui Três dias e quatro noites conversando Mas eu tenho que ir embora Uma hora a pessoa vai ter que ir embora Pra editar e postar Senão ninguém vê Um beijo E até a próxima Tchau 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 Eu sou lá Guardar peças quentinhas Não, deixa eu explicar. Eu tive que mostrar. Ela até tem que mostrar. E você mastigou. Com preguiça de tirar uma vestida, eu vou ter o body por cima. Ela tava de tênis. Aí eu fiquei com a meia. Basta aí pra tentar mostrar aqui. Aí teve uma hora que eu precisei ficar mais alta e ele vai aparecer no vídeo. Aí eu falei assim. Bia, coloca no tamanho aqui pra tu ficar mais alta. Ela tava com a meia. Desperta, mas assim bonita. Eu falei, caraca, mano, o que? Luz, câmera. Você quer brincar na neve? O boneco quer fazer. Gente, olha o coração infantil rolando aqui. Quem foi que cortou as nevinhas pra mim? Eu. Meu Deus, a gente meta as coisas. Você quer brincar na neve? Ela vai ez que ele morrer. Eu quero brincar na neve. Um boneco quer fazer. Um boneco quer ae. Tchau, tchau.